Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada aí pra vocês também Eu sou aquele, estou trazendo a continuação de New Star Futebol Onde pra quem já conhece a nossa série aí, já sabe Nós somos um jogador de futebol, né, estamos ali no começo do nosso sucesso Já estamos aí na nossa segunda temporada, né, estamos aí jogando pelo Goiás Bora lá mostrar aí pra vocês, ó Vamos lá jogar A nossa carreira aí no Goiás, ó, estamos na segunda temporada já Estamos liderando a primeira divisão, né Não estamos aí jogando tão bem Estamos errando vários chutes aí no gol Tá indo várias bolas na trave, né Pra quem tá acompanhando essa série aí, tá vendo que tá sendo um pouco difícil fazer os nossos gols Os carinha dos times adversários já tá correndo bastante, né, tá dificultando mais ainda a nossa passagem Mas é isso aí galera, é do jogo, né, da vida mesmo isso daí Estamos aí apenas começando, né, vamos começar a melhorar mais ainda nosso Nosso jogador, né, melhorar nossas habilidades pra ver se assim facilita pra gente fazer o gol, né Estamos liderando ali, ó, mostrar aí pra vocês Ó lá, estamos liderando a primeira divisão aí, ó, estamos com 22 pontos Em segundo lugar aí vem o Grêmio com 17 Terceiro lugar tá o Palmeiras com 16 Aí em quarto lugar vem o São Paulo com 16 Quinto lugar vem o Santos com 16 E pra vocês verem aí tá um campeonato meio embaçado ali, né Ó lá, nossa partida de hoje aí, ó, vai ser contra o Flamengo A segunda partida vai ser contra o Havaí Aí logo em seguida vai vir uma contra o Botafogo Depois vem a Copa com o ABC Só lembrando, hein, conseguimos desclassificar o Oeste aí, né Passamos aí, ó, de boa contra o Oeste aí na Copa Na soma dos placar aí, ó, ficou 9x4 No primeiro jogo ali foi 4x3, né, foi meio embaçado Só que no segundo jogo foi nós, né, só deu a gente ali só Acabamos ganhando deles aí de 5x1 Somou um placar ali de 9x4 no total Acabamos desclassificando eles, né Passamos aí, agora vamos pegar o ABC na próxima fase, né Vamos ver se nós conseguimos passar, mas bora lá Vamos pensar no jogo de hoje, né O jogo de hoje vai ser contra o Flamengo Nosso foco aí tá nesse jogo pra mantermos a nossa liderança ali E se pá até manter a nossa distância aí do segundo colocado, né Bora lá dar início Mas antes de eu começar o jogo aí, de eu iniciar Só deixar um recadinho rápido aí, galera É, eu agradeço aí os novos inscritos aí que tá começando a conhecer o nosso canal agora É, salve, salve pra todos aí Agradece aí a participação de vocês Se derem pra vocês tá compartilhando nossos vídeos aí, ó Ajuda o Manacris aí a crescer com o canal Compartilha, divulga nosso canal aí Se vocês tiverem um canal no YouTube Se caso vocês quiserem que eu divulgue o canal de vocês também aí Pra dar uma força pra vocês Só deixa aí no comentário aí do nosso vídeo Coloca lá, ó Jogo da Velha E o nome do canal de vocês Que aí nos próximos vídeos que eu estiver gravando Eu anuncio, né Eu divulgo aí pra dar uma força pra vocês E é isso aí, galera Bora lá Só não se esqueça, hein Tamo aí com a meta até o final do ano de chegar aos mil inscritos, hein Tá acabando o ano Tá faltando bastante aí Se nós vamos conseguir, beleza, né Nós tentamos o ano que vem Mas a meta é pelo menos chegar aos mil inscritos até o final do ano, hein Dá uma força pra nós aí, galera Que nós ajuda vocês aí também, beleza Mas bora lá Vamos lá dar continuidade no nosso jogo, né Vamos lá Já jogar aí, ó Vamos pegar o Flamengo que tá em 15º Vamos empurrar ele mais pra baixo, né E bora lá Vamos lá dar continuidade Vamos lá Vamos ver se nós conseguimos fazer os nossos gols aí Dar bastante assistência Pra ganhar bastante dinheiro e assim conseguir comprar nossos Nossas propriedades pra nos ajudar aí mais pra frente, né Vamos jogar de branco Que tá dando sorte aí pro nosso time Bora lá Vamos jogar Fazer o foco aqui Aumentar o esforço Vamos aumentar o tempo Vamos lá dar continuidade, né Vamos já começar a dar um toque aqui, ó Ó Vamos tocar ali já rapidão Beleza Conseguimos um passe aí Facilitou aí Já, ó lá Já temos um cabeceio, hein E aí Será que nós tenta fazer o gol? Será que nós toca? Pior que os carinha aí tá marcado, mano Os carinha tá marcado aí Nós tem que Tentar chutar mesmo Tentar dar uma cabeçada ali E ver se nós dá sorte de fazer o gol Cabeceou Vai lá, carinha Chega lá Chega já chutando pro gol Faz esse gol, carinha Faz esse Ah O goleiro pega as duas, mano Caraca Mas bora lá Vamos lá dar continuidade Já temos mais um passe aqui Beleza Vai chutar Ah, mano Tá lá na bochecha da rede, hein Demos uma assistência já Estamos ganhando aí do Flamengo de 1x0 Tá bom, hein Tá bom Vamos tentar tirar do carinha aqui Né Dando um toquinho rapidinho aqui Vai chutar Chutou Chutou de rebote Vai, vai, vai Chuta Ah, moleque 2x0 em cima do Flamengo Beleza Duas assistências aí já Olha lá, olha lá Estamos com o chute, hein Vamos fazer o carinha vir pra cima Beleza Agora nós já Ai, não Lixo Acabei perdendo o tempo da bola, mano Gol perdido Ah, no finalzinho aí Acabei perdendo o tempo da bola ali No kick dela Acabei apertando errado ali, ó E perdemos praticamente o nosso terceiro gol, né Mas bora lá Acabamos ganhando o primeiro tempo aí De 2x0 em cima do Flamengo Duas assistências nossas ali, né Dois lances de assistência Bora lá Vamos lá pro segundo tempo Vamos ver o que nós conseguimos aí Olha lá Logo no segundo tempo No comecinho o Flamengo já fez um gol ali, ó Nós já estamos com uma chance, hein Pior que o nosso carinha tá marcado E quem vai vir pra cima Vai ser aquele ali Eu vou tentar um chute direto Chutou com curva Ah, mano Tá osso, tá osso Nós não podemos perder esses lances não, mano Nós não podemos perder esses lances Nós perdemos esses lances aí Fica meio complicado pra gente Nossa senhora Pensei que ia ser um golaço, hein Mas a bola bate no travessão Bora, Juiz, bora acabar com esse jogo Ah, mano Ah, não Caraca Caraca, tiozão Caraca, velho Flamengo ali empatou no finalzinho Marcou o segundo gol E o Juiz acabou terminando o jogo, né Acabamos empatando com o Flamengo ali Bora lá Vamos lá dar continuidade, né Bola pra frente Pensar no próximo jogo Vamos ver aí o que nós vai ganhar Olha lá, 7.9 A nossa nota, hein Perdemos com o treinador A equipe continua a mesma coisa Perdemos com o Flamengo Aumentamos um pouquinho Só o nosso nível de estrela ali Logo mais nós passamos pro nível 8 Fizemos nenhum gol ali Demos duas assistências Quatro passes Bora lá Vamos lá ver aqui Olha lá Continuamos em primeiro, né Por quê, né Porque nós estávamos com aquela vantagem ali, ó Estamos com os três pontos ainda na frente Só que o Grêmio já está chegando, hein O Grêmio está chegando Nós estávamos, se não me engano, cinco pontos ali No último vídeo acabamos fazendo um golaço lá de cobertura, né Pra sair um gol daquele ali pra nós também, né Mas antes lá, deixa eu só dar uma verificada aí, ó Olha lá Aqui ele vai precisar trabalhar duro em seu chute Se ele quiser impressionar o Goiás Os fãs, né Os fãs do Goiás Ele falhou ao marcar após inúmeras chances na partida contra o Flamengo Tá vendo, galera? Já veio uma notícia ruim aí pra gente, né Só vinha notícia boa, notícia boa Já estava acostumando com aquilo ali, ó Veio uma crítica aí agora, né Mas bora lá, as críticas constroem, né As críticas vão fazer com que a gente cresça Vimos dez moedas ali, ó Estamos com um descanso de boa Só deixa eu verificar se está gravando, né Deixa eu verificar aqui se está gravando Beleza, está gravando, tudo certinho Vai dar uma falhadinha aí no vídeo Mas bora lá Vamos lá pro nosso próximo jogo Né Vamos ver contra quem nós vamos jogar agora Olha lá, já vem um dilema, né Equipe ou patrocinador? Vamos de equipe Vamos de equipe aí Porque nós estamos precisando Ter bastante oportunidades na partida aí, né Olha lá, você derrubou um peso no pé na academia Perdemos dois no tiro livre Daqui a pouco nós começamos a treinar de novo, né Pra nos ajudar aí pra mais pra frente, né Bora lá Olha lá, vamos enfrentar o Havaí Ele está em décimo nono Está lá nas últimas colocações Bora lá ganhar, hein Cadê o Grêmio? Vamos procurar o Grêmio aqui Olha lá, vai enfrentar o Cruzeiro, hein Boa pra nós Bora lá, vamos lá dar continuidade aqui Vamos ver se nós dá sorte aí Não começamos bem, né Começamos aí já empatando o primeiro jogo Com muitas falhas nossas Mas bora lá, vamos não abaixar a cabeça Cabeça erguida Pensar aí nesse jogo agora E bora lá, vamos pra cima, hein, time Vai, manda a bola em nós Isso Certinha, mano Certinha Ah, nós temos que acertar essas bolas Nós estamos dando vários lances errados aí, mano Sorte que o de falta ali, ó Vocês perceberam, nós não estamos mais como batedor oficial de falta ali, né Acabou nesse de... Que o carinha que assumiu a cobrança de falta lá Acabou abrindo o placar aí, né Estamos ganhando do Havaí de 1x0 Bora lá pra corrida Opa Vai pegar não Bora lá E aí, e aí Vamos fazer o quê? Vamos dar um toque aqui, né Vamos tocar aqui Tocou Chutou Ah, chutou em cima do goleiro, mano Bora acertar esse chute, time Bora aí Dá uma força pra nós nos passe também Bora lá Vamos tocar aqui Beleza Ah, não Mano, mano Tá, tá, ó Tá difícil esse jogo hoje Tá difícil Aí, acabamos ganhando o primeiro tempo de 1x0 em cima do Havaí Mas tá difícil como vocês estão vendo, hein Estamos jogando mal pra caramba Em vista dos nossos últimos jogos aí Mas bora lá Vamos lá pro segundo tempo Vamos ver como que vai ficar Olha lá O Havaí já viu Já começou o segundo tempo ali com tudo Sorte que o nosso time aí tá melhor Acabamos fazendo o segundo gol E o carinha que tá marcando ali vai vir pra cima Mas vai ter que fazer um chute direto Bora fazer um chute direto aqui Chutou Vai lá Corre, carinha Corre, 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 corre Ah, não A bola saiu É, tá vendo? Até o técnico aí ficou nervoso com a gente Nos... Nos... Mandou bubanco de reserva lá, né Tirou nós do jogo Pra vocês verem Tá... Tá osso, hein Tá complicada a nossa situação aí Sorte que o time aí que nós pegou Não é tão bom Que nós acabou... Que o nosso time acabou fazendo dois gols ali E nós acabou ganhando, né Bora lá Vamos ver quanto foi a nossa senhora A pior nota 2.3 Perdemos 5 com a equipe 5 com o treinador 2 com o fã Perdemos um pouco o nível de estrela ali É... Tá difícil, hein Tá ficando difícil aí pra gente Próximo jogo vai ser... Ó lá Estamos na... Na liderança aí Ó, com 26 O Grêmio ganhou Tá com 23 São Paulo 20 Santos 19 Fluminense 18 O Corinthians caiu ali de novo, hein O Corinthians tá com 17 Chama nós, Corinthians Chama nós aí que nós resolve Bora aí tentar ir pro Corinthians aí Só lamentos, né, mano Hoje, infelizmente aí Contra o Cruzeiro Não demos sorte aí, né É... O juiz acabou roubando aí pro Cruzeiro Acabamos perdendo o título da Copa Mas bora... Bora pensar aqui Focar no jogo, né Estamos... Estou de luto, mano Estou de luto aí pelo Corinthians Porque com esse time que o Corinthians tá Hoje em dia Sem chance Nem... Nem pensando em... Quarta força aí Eles são atualmente, hein Tá... O time tá horrível Tá horrível É só minha opinião, né Mas bora lá Vamos lá pro nosso próximo jogo Vamos ver quem que nós vai pegar Ó, ganhamos só oito moedas, né E olha lá, olha lá Bora lá Vamos ver quem que nós vai pegar agora Olha lá Dei propriedades Vai aumentar a sua recuperação de energia mais Ainda após uma partida Estamos aí ganhando dinheiro pra poder É... Comprar mais... Mais propriedade, né Pra aumentar nosso estilo de vida Aumentar já o nosso porcentagem de energia Que nós vai ganhar por jogo Estamos por enquanto só com o apartamento, né Daqui a pouco nós vai ter que dar uma reformada no apartamento aí Que conforme vai passando o tempo Ele vai se desgastando também E olha lá Vamos enfrentar o Botafogo, tá Em nono Vai ser um joguinho meio complicado, hein Contra o Botafogo aí Bora lá Bora lá Vamos jogar Vamos jogar de branco Ele vai jogar de preto e branco Bora lá Agora nós vai sair da Zeke Agora nós faz o gol e vai dar assistência Bora lá, tio Bora lá Eu acredito Foco e beleza Bora lá Vamos lá Vamos com tudo Olha lá Já começamos aí com uma assistência de cabeça Olha lá Beleza Certinho Certinho Tá lá É nóis É nóis Vamos Vamos que vamos Vamos aí que Que eu tô inspirado agora, hein Já peguei Voltei com o jeito da coisa Bora lá Bora lá Vamos correr aqui Tirar o carinha Beleza Tiramos E a torcida gritando o lé, hein Bora lá Vamos fazer o que? Vamos tocar aqui no maluquinho Vamos dar um toque aqui pra ele Nossa Foi um passe aí Meio Meu coração até apertou Agora pensando que ia errar esse passe, hein Vamos diminuir o esforço aqui Estamos lá, hein Ó 2x0 Só faltou o nosso gol, hein Beleza Cabeceou certinho Um passe certo É Pelo jeito tá assim Olha lá Nosso time acabou fazendo o terceiro gol Pelo jeito tá indo aí nós ganhar o A nota 10 aí de novo, hein O Botafogo acabou fazendo o gol ali Ganhamos o primeiro tempo aí de 3x1 Beleza Com nossas assistências aí Né Bora lá Vamos lá Olha lá Logo no primeiro lance aí Estamos com Com a vantagem no passe, hein Vamos tocar aqui Beleza Tocou Ah, mano O ruim é que o caneta tá correndo muito rápido, né, mano Porque ele correndo muito rápido assim Dá nem tempo de você pensar direito Você já tem que fazer o passe ali rapidão Pra não perder E aí, bora lá Vamos tocar É Bora tocar aqui Tocou Carinha chutou Tá lá Moleque Tá lá Três gols de assistência Nossa aí Beleza Estamos ganhando aí de 4x1 Bora lá Uma chance Ah, não deu Não deu pra fazer o gol nesse Nesse jogo aí Mas tá lá, hein Ganhamos o Botafogo aí de 4x1 Tá bom Agora pensar no próximo jogo aí, hein Pensar no jogo da Copa Olha lá Nota 9.4 Aumentamos 3 com o treinador 5 com a equipe 4 com o fã Aumentando um pouquinho aí o nosso nível da estrela E olha lá 3 assistência 4 passes 5 chances É Estamos melhorando de pouquinho em pouquinho, hein Estamos recuperando a nossa boa forma Bora lá Olha lá 29 Ei, mano Beleza O Grêmio perdeu ali, ó Pena que o São Paulo ganhou Passou um pouquinho mais ali Tá ali com Com 23 E o Patato com o Grêmio ali também Estamos 6 pontos na frente aí Estamos com 29 Já deu pra aliviar um pouquinho mais a nossa barra, né Bora lá Vamos dar continuidade Ó, vamos estar com 35% de descanso aí Né Bora lá Ganhamos 11 moedas É O que que nós vamos fazer? Vamos Vai ter o próximo jogo Vamos ver se vai ter um dilema aí Olha lá Dilema Treinador ou patrocinador? Vamos de patrocinador, né Porque treinador nós consegue durante as partidas E é isso aí, galera Se vocês estão curtindo a nossa série aí Tá curtindo O nosso rumo ao melhor do mundo Deixa seu like aí Deixa seu comentário Se você tiver ideia de jogos aí também Deixa no comentário aí Coloca É... No comentário Jogo da Velha O nome do jogo Se você tiver um canal no YouTube Também quiser que eu divulgue aqui Só deixa aí no No comentário Coloca no comentário do vídeo aí Jogo da Velha O nome do seu canal Que eu vou dar Anunciando aqui Vou tá divulgando aí pra vocês Dando uma força aí Né Porque aí vocês me ajudam Eu ajudando vocês Mas É... Tem um crescimento maior Um crescimento mais rápido aí E não se esqueça, hein Tamo com a meta aí De bater os mil inscritos Até o final do ano, hein Dá uma força pra nós aí Que nós ajuda vocês também Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Estou encerrando essa transmissão de hoje E eu fui, galera!